Levante a mão e bata, 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 bata Show theadelaig, smack it, smack it in a α Ladies, move it, stop it, stop, smack it in the α A senhora Não olha pro lado, quem tá passando é o Tony Se ficar encalhada, a porrada come Não olha pro lado, quem tá passando é o Tony Se ficar encalhada, a porrada come As mina aqui da área não vale se é bela Não importa o que eu faça Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem Porra da escrota, pode falar a vontade Essa mina recalcada não arruma um namorado Não vai ser com o meu, não só te mandar recado Fala mal de mim, na roda dos amigos Que coisa, eu nunca fiz nada contigo Se entrar no meu caminho, tô muito perdida Porra tá molhada, se mete na sua vida Não adianta, não tem vergonha na cara Fala mal de mim, na cerrada Se ficar encalhada, ou recalcada Escuta o papo da Ludmilla E não, não olha pro lado, quem tá passando é o Tony Se ficar encalhada, a porrada come Não olha pro lado, quem tá passando é o Tony Se ficar encalhada, a porrada come Vai Pedrinho, quebra Eita Quem gostou faz barulho Aplausos Aplausos